Fala galera, TG aqui na área, conforme prometido para vocês que é vídeo, estou fazendo muitos vídeos por semana, estou soltando sempre para o pessoal, vamos fazer mais um vídeo de Gretai G Mobile falando sobre a semana de aniversário, essa eu vou comentar sobre as notícias que teve sobre a nossa nova arma, e principalmente sobre a caixa, entendeu? Que eu vou estar aqui para vocês, então, bora lá! O próximo vocês podem ver que tem o jogo aqui aberto, vou logar aqui agora, e praticamente o destaque, o destaque dessa segunda semana é um evento em específico, dos vários que teve, não significa que nessa segunda semana todos os eventos estão ruins, Não, aqui ó, só o evento que eu vou estar, que é a caixa mágica, tem um grande desconto que eu já comentei no vídeo anterior, entendeu? Que basicamente aí, onde você consegue trocar os fracos, algumas peças, por exemplo, de monte, de chip de energia, de motivador, de arma, igual que eu peguei, Por exemplo, por exemplo, também consegue pegar fracos da Star, entendeu? Você consegue ali uma boa adianta e caso você quiser completando uma arma e não tiver muito tempo esperando os fracos, fracos, o evento de aniversário vem isso, para instiguir essa sua necessidade, entendeu? Temos aí a Batalha de Ouro, Temos aí o quarto aniversário, ele tem como baile, que vai acabar no domingo, entendeu? O evento ali, E temos ali a captura inseto, A caixa exótica, ela vai continuar por mais um tempo, Eu vou ver ali, ó, caixa exótica, vai continuar por um tempão, É, o que eu posso falar também? Porventura, mais sopente, vem um segredo perdido aqui, ó, Não sei o que vai vir, Porque no monte de segredo perdido, Provavelmente vai vir carro, Do futuro, eu acho que vai vir carro do futuro, Porque o pessoal está interessado no carro no futuro por causa da nova arma, Entendeu? Qual que é essa nova arma, TG? Se for vir aqui, ó, Caixa Médica Mágica, E a prêmio que ela dá, Entendeu? Se for vir aqui, ó, Por exemplo, em exibir transcompensas, Os prêmios que ela dá, É os fragmentos do último suspiro, Aí você pode me perguntar, Essa último suspiro, Ela é boa? Pessoal, essa arma em si, Ela é muito boa, Essa arma aqui, Último suspiro, Se eu fosse recomendar pra vocês, Eu recomendaria vocês a pegarem ela, Porque ela compensa bastante, E ela dá um arrocho forte ali na caneta, Por quê? Porque mesmo a caneta com o dano que ela dá, Com as habilidades, A caneta não é uma arma ruim, Ah, a caneta não tá dando conta dessa arma aqui, Você pegar um carro mesmo leve que você, Você com a caneta, Você na caneta é uma arma forte, Boa, Então, A pistola ali é difícil, Lembrando também, Que a caneta é pra jogador freak, Você consegue ela gratuitamente, E essa arma aqui é paga, Tem que pagar pra você ter, Mas, Tem uma ação de gente vestindo nela, E compensa bastante, Se você for vir aqui, Em, Caixa exótica, Você vai ver que na caixa exótica, Você consegue abrir 10 vezes aqui, Onde você vai gastar aqui, Por exemplo, Eu peguei 3 chaves, Vou gastar 3 chaves, E 3 uvas, Vou gastar aí, 360 cupons, Pra tentar pegar a arma, Eu vou, Tô juntando, Militar rodar vezes 10, E com o tentar, Pegar aí a, Arma nem mesmo, Pra conseguir rodar, Então, Todo dia eu tô pegando, Tô comprando aí, Basicamente, Eu tenho 3 ali, C360 ali, No caso, Tá pedindo ali, Pra comprar, Rodar 3 vezes, Eu não posso aumentar mais que isso, Mas, Por exemplo, 1, 2, 3 vezes, É o preço ali, Que se cobra, Poderia também, Rodar vezes 1, Ih, Nem é nem pra 20, Rodar vezes 1, Caramba, Rodei sem querer, Mas, Como eu tô em vídeo também, Vamos aqui, Abrir vezes 1, Biscoito, E abrir vezes 1, Aí, No caso, Não tem, Tem, Tem mais uma uva, Né, Então, Não tenho aqui, E eu prefiro aqui, Rodar vezes 10, Rodei aqui, Porque eu já tinha, Pegado aqui a chave, Então, Pra mim, Não seria assim, Grande diferença, Mas aí, O pessoal tá bastante, Pegando bastante, Fragmento do último suspiro, Provavelmente, Talvez, Depois, Até o, Vou rodar só uma vez, Vezes 10, Ver se eu tirar a sorte, De pegar ela, Provavelmente, Se eu não conseguir, Ter a sorte, Pegar ela, Eu vou deixar de mão, Porque, Ela é bem cara, Tem gente, Gastou bastante, Dinheiro aqui, Pra pegar essa arma, E tiver alguns, Não quer dizer, Quase todo mundo, Que gastou bastante, Dinheiro pegou, Se eu sincero, Pra vocês, Mas, Deixar lupado, Assim, Mais 20, Full, Vai, Bastante dinheiro, Bastante, Bastante mesmo, E caixas óticas, É um evento, Muito bom, Caixas óticas, Primeira vez, Que vem caixas óticas, Que dele, Tá em mobile, É o evento, Próprio, Que vem aqui, Essa arma, Que é uma arma, Apelona, Um evento ali, Caro, Mas a arma, Compensa, Tem a minha, Impressão aí, Que eu tenho, Pra passar aqui, Pra vocês, Vai compensar, Bastante, Vocês pegarem, Eu, Sempre, Tô fazendo, Meu máximo, Aqui, Pra conseguir pegar, O máximo de fracas, Pulsivo, Aqui, Dessa arma, Inclusive, Essas duas chaves, Nem pra me ter usado, Eu ia rodar, Nos últimos dias, Essa chave, Vai influenciar, Pra mim, Provavelmente, Lá na frente, E eu recomendo, Vocês fazerem, Lugar de compra, Aqui, Ó, Eles vieram na loja, Se eu vim aqui, Na loja, 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 Aqui, Você tem, Vai comprar, Os fracas, Chaves mágicas, Agora eu tenho, Porque eu tinha gastado, As duas ali, Sem querer, Ali tem, Os outros materiais, Que você compre, Mas o que tá, Em destaque, Nessa semana aqui, É, No caso, A chave, E uma coisa, Que eu achei um pouquinho, Você pode comprar, Só uma por vez, Então, Demora bastante, Pra você juntar, Tem restante aí, 11 dias ainda, Pra, Tentar, Pegar essa arma, Que é o que eu vou tentar pegar, E eu desejo, Pra vocês, Sorte, Porque é difícil, Eu vou tentar pegar, Se até o final do evento, Eu conseguir pegar, Eu gravo um vídeo, Se não, Eu gravo um vídeo, Na conta aqui, De um conhecido, No meu que tem, No meu que tem, Porque é difícil, Porque é difícil, Gravar vídeo, De primeira impressão, Se você jogar, Bastante com a arma, Eu teria que jogar, Bastante com a arma, Algumas, Rank, E com a arma, Pra ter um, Dar uma impressão, Boa aqui, Dessa arma, Aqui, Pra vocês, Beleza? Como sempre, Eu peço, Pra vocês, Deixar o like, Se inscrever, No canal, Nós sempre, Soltamos vídeos, De análises, Impressões, Coisas, Que ajudam, Você realmente, A estar, Evoluindo, Sua conta, Entendeu? E, Estar se tornando, Mais forte, No jogo, Mas, Isso é lógico, Caso você, Queira também, Porque você, Não é obrigado, A se inscrever, Mas, Caso você, Se inscrevesse, Seria de grande, Ajuda, Aí, Pro canal, Beleza? E, Até mais!